7 horas, 11 minutos, Bahia no ar, o amor está no ar. Olha, um dos mais belos poemas de amor de Carlos Drummond de Andrade diz o seguinte, se o primeiro e o último pensamento do seu dia for aquela pessoa, se a vontade de ficar juntos chega a apertar o coração, não, agradeça a Deus, ele te mandou um presente divino, o amor. Mas se você não é poeta, claro, mas quer agradar ao seu par e dizer o quanto você o ama, um presente material pode até ser uma ótima maneira de expressar seus sentimentos. E o Bahia no ar preparou uma matéria bem especial com algumas sugestões bem legais para você, veja aí. O que será que os apaixonados esperam ganhar este ano no dia dos namorados? Uma camisa, uma calça, uma bermuda, uma bolsa, calçada, um perfume. Entre os presentes mais procurados estão relógios, joias, roupas, sapatos, bolsas. E quem já presenteou com tudo isso, fica em dúvida, sem querer repetir. Mas eu vou encontrar, eu vou encontrar uma coisa velha. Pretende inovar este ano ou está sem a criatividade? Não, lógico, a inovação está sempre na fita. Agora mais o presente mesmo, para poder deixar a recordação, estou deixando a desejar ainda. Mas tem aqueles que são bem decididos, como o Enzio, que aposta em um presente bem íntimo. Algo mais, assim, apimentado, para que a gente possa manter aquele clima de amor, né, de paixão na relação. Short doll, camisola e até mesmo calcinhos que eu te amo. E outros que são bem criativos. O que é que eu decidi fazer? Uma caixa, com várias coisinhas, assim, criativas, para casais mesmo. Para a gente esquentar um pouco mais a relação. E vou botar um vale videogame, mas vou botar várias coisinhas criativas, assim, que ele pode usar, tanto sozinho quanto comigo. Mas para ajudar os apaixonados que ainda estão indecisos, temos algumas opções. Chocolate, por mais tradicional que seja, é sempre uma boa ideia. Ainda mais quando ele pode ser um buquê de rosas, ou simplesmente uma única rosa. Tem também o cartão de chocolate. Essas sandálias podem ser uma ótima lembrança. Elas formam o par do namorado com a da namorada. Outras opções podem ser encontradas nas lojas de perfumes e cosméticos, que montam kits bem interessantes. E como o dia dos namorados inspira muita criatividade, se fala bastante em apimentar a relação, temos aqui algumas dicas. Olha só, essa vela aqui você esquenta por 15 minutos e aí ela vai sair um óleozinho que você pode derramar no corpo e fazer uma massagem. Tem também a opção da maçã do amor. É um sabonete que você vai tomar banho e vai ficar com um cheirinho bem agradável de maçã com canela. E para fazer massagem no corpo, também tem outras dicas. Que tal um gel gelado ou então um gel que esquenta. Então essas são opções para aqueles namorados que vão investir num jantar, numa viagem e levar esses acessórios aqui para apimentar a relação. Seja qual for o presente ou a ideia, o importante mesmo é ficar juntinho com quem se ama. Boas sugestões, apimentadas sugestões. Tudo isso porque é domingo, claro, é dia dos namorados, né? Muitos casais já se preparam para festejar o amor. Compram uns presentinhos, alguns aí até agora não comprou, né? Tem muita gente que ainda não comprou o presente. Você também pode combinar aquele programa com o Mântico. Tudo isso para agradar quem você gosta. Mas no mês em que se comemora o amor, a gente também não pode esquecer que muitos programas acabam não dando tão certo, muitas vezes por causa de um sentimento devastador. Uma bobagemzinha pode causar uma briga no dia dos namorados. Eu estou falando do ciúme. A verdade é que é difícil amar sem sentir, nem que seja, ó, um pouquinho de ciúme. Tem que defenda que ele é o tempero do amor. Será mesmo? Mas quando este sentimento passa dos limites e vira doença? Quando? O assunto é polêmico, o assunto mexe com todo mundo. E claro, vamos saber mais com o psicólogo Elidio Almeida. Ele está ao lado de Gabriel Pinheiro. Gabriel, bom dia, bom trabalho, meu querido, nesse cenário bonito e romântico da nossa Salvador. Você vai conversar sobre um assunto que todo mundo tem que se preocupar, não é mesmo? Bom dia, Adriana. Pois é, é verdade. O ciúme é uma questão muito polêmica. Sobretudo, quando estamos aí no dia dos namorados, chegando, faltam dois dias, muitas pessoas defendem, como você colocou, que o ciúme é um tempero para a relação. Será que isso é verdade? Eu estou aqui com o Elidio Almeida. Elidio, o ciúme, ele faz parte da relação como um tempero, algo que possa ser positivo em alguma circunstância? Bom dia. Bom dia, Gabriel. Assim, ele, de fato, ele faz parte sempre no relacionamento. A gente, é um elemento que vai estar sempre presente em qualquer tipo de relação. O ciúme se instala e ele acaba fazendo parte aí de uma forma muito natural. Agora, eu tenho muita ressalva em afirmar isso, compartilhar essa opinião das pessoas de que o ciúme, ele é positivo em algum momento. Na verdade, a gente vai sempre considerar o ciúme como algo negativo, à medida que ele traz sempre insegurança, desconfiança para a relação. E isso, com certeza, em curto, médio ou longo prazo, vai trazer consequências aí, sem dúvida, muito ruins para a relação do casal. Mesmo em pequenas doses, Elidio, por que algumas pessoas pensam que a ausência total de ciúme denota também algum desinteresse por parte do parceiro? Mesmo em pequenas doses, ele é considerado negativo em termos psicológicos? Na verdade, é justamente nesse ponto que as pessoas tendem a crer que o ciúme é positivo, à medida que o ciúme acaba provocando uma percepção do outro no casal. A gente pode imaginar, por exemplo, a situação de assim, poxa, meu namorado tem ciúme de mim, minha namorada tem ciúme de mim, justamente porque ele gosta de mim, não quer me perder ou me ver com outra pessoa. Só que, na verdade, a pessoa, a longo prazo, isso acaba se estendendo e a pessoa acaba criando posse sobre isso, cada vez invadindo mais a privacidade do parceiro, investigando, muitas vezes até utilizando de práticas ilícitas para controlar ou até para se engajar em algum comportamento de vingança. Então, no geral, ele nunca é bom. Me diz uma coisa, o que dizem, então, aos parceiros que, pensando que o ciúme tem algo de positivo, buscam até provocar o ciúme do companheiro? Chegam e dizem, não, está havendo um desinteresse, o relacionamento está frio, então, vou despertar aqui o ciúme dele ou o ciúme dela e o relacionamento vai melhorar. O que dizem essas pessoas? É como eu falei, na verdade, o ciúme, ele sempre traz a instabilidade e a insegurança. Então, se, intencionalmente, a pessoa se engaja nesse comportamento de trazer o ciúme para a relação, ele está abrindo aí, talvez, uma porta, uma janela, uma porta, talvez, até grande, para a pessoa começar cada vez mais a investigar, controlar a vida dela e isso aí, a longo prazo, não vai trazer resultados nunca bons. Elidio, bom dia. Adriana Quadros, aqui do estúdio. Meu lindo, é o seguinte, dizem que os psicólogos, os especialistas, dizem que o ciúme do homem é diferente do ciúme da mulher, que o homem é muito mais assim, ele se preocupa da mulher estar se relacionando fisicamente com o outro homem e a mulher já se preocupa mais com o sentimento que este homem vai dispensar para uma outra pessoa, vai dar a uma outra pessoa. Isso é verdade? É assim mesmo? Existe uma diferença do ciúme do homem e do ciúme da mulher? Na verdade, isso é uma crendice popular que acaba sendo muito fortalecida na nossa sociedade. Mas, na verdade, a gente trata de ciúme, né? E ciúme, ele sempre, em menor ou maior dose, ele vai trazer essas consequências ruins para a relação e talvez a gente perceba muito mais, até por uma questão cultural, as mulheres têm muito mais facilidade de externar esse tipo de pensamento. Mas, na verdade, ciúme é a mesma categoria que está presente tanto no homem quanto na mulher. Agora, Elidio B. diz uma coisa, se é tão negativo o ciúme, é algo que deve ser combatido de tal forma, como então combater esse sentimento que, embora negativo, é tão comum entre todas as pessoas? É verdade, comum mesmo. Bom, a primeira dica que a gente dá é assim, as pessoas na relação sempre estão atentas, qual é a função desse ciúme? Em segundo momento, identificar o que é que está mantendo esse ciúme na relação e as consequências que isso traz. Obviamente, a gente vai entender que são negativas, né? Embora, a princípio, algumas pessoas tendem a enxergar assim, poxa, ela sente ciúme de mim porque gosta. Não, pode falar. Pode concluir isso ali de raciocínio. Pode concluir. Ok. E, em segundo momento, as pessoas não reforçam, obviamente, a prática do ciúme na relação. E até nessa brincadeira, por exemplo, assim, você fica linda quando está ciumenta. Na verdade, você está reforçando, né? Mesmo por não saber o que fazer, na dúvida, acaba fazendo esse tipo de prática. E que, na verdade, você acaba reforçando o ciúme, trazendo cada vez mais essa consequência aí pra relação. Pois é, Gabriel, aí o psicólogo Elidio Almeida. A gente entrevistou algumas pessoas, tá? Será que o ciúme aumenta mesmo com o passar do tempo? Ou ele vai acabando quando o relacionamento já dura mais um tempinho, né? Quem ama, sente ciúmes, é o que a gente vai saber. E aí o nosso entrevistado também vai ouvir. A gente vai ouvir o povo na rua, o que o povo acha dos ciúmes. Maravilha. A gente está junto faz quatro anos, mas o ciúme rola todo dia. Por que será? É, faz parte do relacionamento, né? O que você acha aí? O ciúme sempre é um vilão na relação? Com certeza. Ok, o ciúme, ele faz parte, sim, da relação, mas não deve ser encarado com naturalidade. A gente precisa entender aí o que é que, se esse ciúme faz parte já há quatro anos nessa relação, o que é que está mantendo esse ciúme e por que ele não foi, de fato, estipado aí ao longo desse tempo. Então, quatro anos já é um período aí bem significativo que pode trazer dados interessantes aí sobre o casal. Bom, tem outra pessoa aqui, outra pessoa falando sobre ciúme. Vamos ver o que essa pessoa fala. Olha, quem não ama não tem ciúmes. Eu acho que os ciúmes, tudo é demais, é sobra, claro, né? Então, claro que a gente sente ciúmes. Se a gente gosta, sente um ciúme. Pequeno, nós sentimos. Como é que é esse ciúmes aí, mais de 20 anos de relação? Ah, está vivo. É como ele falou, quando a gente gosta, a gente sem ciúmes, realmente. Então, a gente, quando gosta, a gente percebe a outra pessoa na relação, obviamente, faz o possível para manter, sobretudo, a qualidade desse relacionamento. Talvez a gente pode começar a discutir aí de que existe uma informação contraditória entre o que a pessoa entende de gostar e preservar a relação do que o ciúme, propriamente dito, que é algo ruim. É, Lídio Almeida. Muito obrigado. Pois é, Adriana. Então, ficam aí essas orientações. Antes, conversar, buscar, resolver a situação de outra maneira e discutir. Porque se há ciúme, de acordo, pelo menos aqui, com o nosso psicólogo, Lídio Almeida, há algum problema na relação, Adriana. É, é verdade. Ciúme demais, como falou, é sobra. Tudo demais é sobra, né? Faz aquela carinha. Mulher é ótima pra isso. Faz aquela carinha. Ah, mozinho, faz isso não, tá? Tô vendo, você tá olhando ali pro lado. Olha, não, eu tenho carinho e tal, mas sem estresse. Inclusive, porque muita comemoração do Dia dos Namorados acaba em desastre por causa de um ciúme bobo. Então, ó, Dia dos Namorados, vão botar no ar, divirta-se, ame. Boa sorte nesse seu Dia dos Namorados, tá bom?